Você não vai ter tempo, pode ver, você não é seu prêmio. Tá achando que pagar aluguel não vale mais a pena? Ou tá à procura de um investimento que vai te ajudar a ficar mais tranquilo no futuro? A IAS Construtora pode ter um negócio ideal para você. São apartamentos de dois dormitórios com suíte, isso mesmo. suíte, com toda comodidade e privacidade que sua família merece e sabe o melhor, a IAS vai dar um desconto de 10% para os primeiros compradores, mas corre que é por tempo limitado venha visitar o nosso apartamento decorado e se apaixonar Rua Luiz Pizzotto 50, Rua Luiz Pizzotto 50 mais informações do nosso WhatsApp, 9 9764 3290 9 9764 3290 A IAS quer você de imóvel novo